Posso até chorar Na busca de ser feliz Deixo-me cativar Não perco minha raiz Revelar o mistério da felicidade Não levar a sério a dor da maldade A tão maior é o meu lugar A tão maior é o meu lugar A tão maior é o meu lugar E um dia, um dia Surge um galho no saraná Um pequeno menino Na estrada da greche A nos ensinar Eu sei o meu pão do céu Ainda minha perna Tudo se enfeitar E eu deixo cortar mais uma seca Para virar borboleta E a jameca a voar Posso até chorar Na busca de ser feliz Deixo-me cativar Não perco minha raiz Revelar o mistério da felicidade Não levar a sério a dor da maldade Posso até chorar Na busca de ser feliz Deixo-me cativar Não perco minha raiz Revelar o mistério da felicidade Não levar a sério a dor da maldade Ai que molesta Ai que molesta Amadoída Espelho Duro juiz a minha vida Mesmo sem saber por quê Corro para os lábios Eu quero crescer Mas esse é o encaminho Invisível ao descerto do coração Sertanejo Sirene tocou É feita no Nordeste O príncipe voltou E a capra da peste Bate na rede O meu destilar A cor maior É o meu lugar Sirene tocou É feita no Nordeste O príncipe voltou E a capra da peste Bate na rede O meu destilar A cor maior É o meu lugar Um dia Um dia Tudo vai lhe chorar É um pequeno Minha manchada da grecia Vamos nos far E o meu colapso É uma matrinha O que é que se quer Eu vou lhe chorar 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 E a capra da peste Eu vou lhe chorar Eu vou lhe chorar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL